Eu não lavo o pé, lava o que não quer Ele mora na bola, lava o pé, o que não quer Vai esquecer, vai esquecer Ele mora na bola, lava o pé, o que não quer Ele mora na bola, lava o pé, o que não quer Vai esquecer, vai esquecer Vai esquecer